Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou o processo de desligamento da TV analógica no Distrito Federal e em torno. O prazo vai até 17 de novembro. Brasília será a primeira capital a passar pelo desligamento analógico no Brasil. O sinal digital garante melhor qualidade de som e imagem. A dona Nilza já sabe direitinho porque a sua TV vai ficar melhor depois que instalar a antena digital. A minha televisão vai ficar ótima. Adoro novela. Todas as coisas que passam na televisão, no meu quarto eu estou lá. É isso mesmo, dona Nilza. As imagens são de alta definição, sem chuviscos e o som sem chiados. E o melhor, é de graça. Se a sua televisão é antiga, daquelas de tubo, você vai precisar de um conversor como esse e uma antena. Agora, se a sua televisão é nova, fabricada depois de 2010, se você tem TV a cabo ou antena parabólica, não precisa se preocupar. Você já está pronto para receber o sinal digital. Você vai precisar de um conversor para cada TV, se ela não for digital, e um divisor. O divisor vai dividir para os conversores, entrando uma antena e dividindo para quatro TVs, se for o caso, ou mais o divisor. E uma antena somente para toda a residência. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, prorrogou o prazo do desligamento da TV analógica em Brasília e no entorno para o dia 17 de novembro. Nas demais cidades, o cronograma permanece o mesmo. A medida pretende fazer com que a transição ocorra da melhor maneira possível. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores, em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim no dia 26 desse mês, e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm direito a um kit digital de graça, que vem com uma antena e um conversor. Mesmo depois do início do processo de desligamento da TV analógica, as pessoas podem retirar os seus kits. Famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal, como Tarifa Social de Energia Elétrica, Pronatec, Carteira do Idoso, enfim, são vários programas que integram o Cadastro Único, e se a família em algum momento já se cadastrou. Então, basta ligar no 147 ou acessar o site sejadigital.com.br com o número do NIS ou o CPF em mãos. Para saber quando a TV digital vai chegar à sua cidade, basta acessar a página do Ministério das Comunicações. O presidente Michel Temer considerou favorável a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar a desaposentação. O STF considerou ilegal a possibilidade de aumento no benefício de pessoas aposentadas que continuam a trabalhar. O repórter Ney Pereira tem as informações. O presidente considerou positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou a possibilidade de uma pessoa aposentada e que continua a trabalhar requerer um novo cálculo para o benefício. O impacto orçamentário positivo da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal está sendo estimado pelas unidades técnicas competentes do governo federal. Ressalta, contudo, que foi favorável ao governo. Sobre a reforma da Previdência, Temer disse que pretende aprofundar o diálogo com a sociedade antes de encaminhar o projeto ao Congresso Nacional. Ele destacou ainda que o Senado deve dar prioridade à votação da PEC 241, que limita os gastos públicos. O presidente Temer está seguro de que o Senado Federal, na pessoa de seu presidente, por meio de suas lideranças, senadoras e senadores, partilha desse consenso e será parceiro decisivo para aprovação, em caráter definitivo, da medida que cria um limite ao crescimento dos gastos públicos. Tanto que o Senado já fez um calendário para a votação dessa matéria. E hoje o presidente Michel Temer vai sancionar mudanças no Supersimples. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Thaísa Dias. Oi, Thaísa. Oi, Renata. O Supersimples é um regime especial de tributação com menos burocracia para microempresas e empresas de pequeno porte. O presidente Michel Temer sanciona daqui a pouco, às 11 horas, algumas mudanças para ampliar o Supersimples em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Entre as novas regras está, por exemplo, o aumento do limite máximo da receita bruta simples anual dessas empresas que integram o Supersimples. Por exemplo, para microempresa fazer parte do Supersimples hoje, o faturamento anual deve ser de, no máximo, 300 mil reais. Com a nova lei, esse limite anual vai para 900 mil reais. No caso da empresa de pequeno porte, o teto anual salta de 3 milhões e 600 mil reais para 4 milhões e 800 mil reais. E os empresários também devem ter mais tempo para pagar as dívidas tributárias. O microempresário e o empresário de pequeno porte vão ter até 120 vezes para quitar esses débitos. E outra lei que o presidente Michel Temer vai sancionar daqui a pouco é a lei do salão parceiro, que estabelece que os salões de beleza firmem contratos com os cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, depiladores e maquiadores. A norma cria as figuras do salão parceiro e do profissional parceiro. E permite que eles façam a adesão ao regime de tributação especial previsto no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Assim, esses profissionais vão poder trabalhar como microempreendedores individuais. E na mesma cerimônia, daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ainda vai lançar o mutirão para renegociação de dívidas. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com a transmissão ao vivo dessa cerimônia. Bom, e do Palácio do Planalto, nós vamos ao Ministério da Educação, porque termina no dia 31 de outubro o prazo para os estudantes renovarem os contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Gabriela Noronha tem os detalhes para a gente. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Olha, cerca de 790 mil alunos ainda não renovaram o FIES. O sistema de crédito deve atender um milhão e meio de estudantes universitários. Até quarta-feira, 710 mil já haviam renovado os contratos com o fundo. O FIES deve ser renovado a cada semestre. Os pedidos de aditamento são feitos inicialmente pelas instituições de educação superior. Em seguida, o aluno deve acessar o sistema de informatizado do FIES, o SIS-FIES, para validar as informações. Os aditamentos, que são feitos normalmente no início do semestre, estavam parados por falta de recursos. Após a aprovação de recursos extras, o sistema ficou liberado para as renovações. O investimento é de R$ 8,6 bilhões, segundo o Ministério da Educação. Para o ano que vem, o governo já enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional, que prevê R$ 21 bilhões para o FIES. Renata? Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. E o Inep criou um canal de atendimento para tirar dúvidas sobre o Enem. O contato pode ser feito pelo telefone 0800-616161, diariamente, das 8 da manhã às 8 da noite. O Inep também preparou plantões de atendimento no fim de semana e no feriado de finados, em 2 de novembro. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro e serão aplicadas em mais de 1.700 municípios e também no Distrito Federal. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto